Papironha aqui da 17 E na marca o nome do barra estarada Só coro pra goçosa Esse é meu mano em Jay Everton A mulher se amarra Só botar um chocadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Só botar um chocadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Só botar um chocadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Vai ser hoje Vai ser hoje Vai ser hoje Que a novinha vai mamar É hoje Vai ser hoje Vai ser hoje Que a novinha vai mamar É hoje Vai ser hoje Vai ser hoje Que a novinha vai mamar Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro O cara é cachorro Papirão aqui da 17 E na marca o nome do barra estarada Só coro pra goçosa Esse é meu mano em Jay Everton A mulher se amarra Só botar um chocadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Só botar um chocadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Só botar um chocadão e empurradão Colocadão na buceita com raiva Vai ser hoje Vai ser hoje Vai ser hoje Que a novinha vai mamar É hoje Vai ser hoje Vai ser hoje Que a novinha vai mamar É hoje Vai ser hoje Vai ser hoje Que a novinha vai mamar Tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, pô O cara é cachorro